O Senhor vai falar contigo Não te darei guerras Impossíveis de vencer Eu tenho um processo pra cada guerreiro E te avaliando decidi fazer Um pouco mais com você Exigir um pouco mais de você Do processo um pouco mais Dessa dor um pouco mais Sei que você suporta um pouco mais Não é que eu goste de provar você É que tem guerras maiores pra vencer Tudo é necessário para te fortalecer Um pouco mais Um pouco mais Resista um pouco mais Fique firme um pouco mais Receba a estrutura pra guerras futuras Suporta o processo um pouco mais Resista um pouco mais Fique firme um pouco mais E quando parecer que não vai suportar Que o ponto final acabou de chegar Na guerra eu te sustento pra você Lutar Oh, aleluia Oh, aleluia O Senhor está te sustentando Tentando meu irmão Tentando meu irmão Existir um pouco mais Resiste você Do processo um pouco mais Dessa dor um pouco mais Sei que você suporta um pouco mais Não é que eu goste de provar você É que tem guerras maiores pra vencer Tudo é necessário para te forçar Crescer um pouco mais Resista um pouco mais Fique firme um pouco mais Receba a estrutura pra guerra, a estrutura Suporta o processo um pouco mais Resista um pouco mais Fique firme um pouco mais E quando parecer que não vai suportar Que o ponto final acabou de chegar Na guerra eu te sustento pra você lutar Um pouco mais Insistir um pouco mais Resistir um pouco mais Na guerra Lutar um pouco mais Insistir um pouco mais Resistir um pouco mais Na guerra Levanta suas mãos Resistir um pouco mais Resistir um pouco mais Fique firme um pouco mais Receba a estrutura pra guerra, a estrutura Suporta o processo um pouco mais Resistir um pouco mais Fique firme um pouco mais E quando parecer que não vai suportar Que o ponto final acabou de chegar E quando parecer que não vai suportar Que o ponto final acabou de chegar Oh, na guerra eu te sustento pra você Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Obrigado.